Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a essa aula de arquitetura de computadores. E agora a gente vai começar um novo conteúdo, ainda no contexto, dando continuidade a esse passeio que a gente dá pelos sistemas de computadores. E a gente, nessa história, já conversou sobre processadores e conversou sobre memórias. E quando a gente aprende sobre computadores de uma forma bem preliminar, a gente aprende que computadores são dispositivos que possuem um processador, possuem memória, possuem dispositivos de entrada e saída e barramentos para ligar essas coisas. A gente já conversou sobre processadores, a gente já conversou sobre memória. Então está na hora da gente discutir com um pouco mais de profundidade os dispositivos de entrada e saída e os barramentos que a gente encontra comumente nos sistemas e computadores com os quais a gente interage no nosso dia a dia. Então, em disciplinas introdutórias, a gente muitas vezes, principalmente há anos atrás, via os dispositivos de entrada e saída sendo classificados de uma forma relativamente rigorosa. A gente tinha, por exemplo, dispositivos de entrada. Aí, mouse, teclado, scanners... Enquanto a gente tinha dispositivos de saída, impressoras, monitores e por aí vai. Sendo que hoje, apesar dessa classificação não ser completamente inválida, a gente tem uma linha mais tênue, um cenário mais nebuloso sobre o que é estritamente entrada e o que é estritamente saída, porque muitos dispositivos hoje desempenham ambas essas funções. Por exemplo, se a gente considera um monitor, antes era um dispositivo estritamente de saída, enquanto que agora é absolutamente comum, inclusive em dispositivos móveis, a gente utilizar telas como dispositivos de entrada de dados, que são as telas sensíveis ao toque. Mesmo dispositivos que a gente não esperava, talvez, em um primeiro momento, que se tornassem de saída também, até certo ponto, terminaram desenvolvendo funções que são específicas de dispositivos de saída. Vamos considerar, por exemplo, um teclado. Se tornou comum o teclado ter alguma forma até de estética mesmo, de ornamentação, de produzir uma saída luminosa que muitas vezes é editada por um programa que está sendo executado pelo computador. Então, pensa aí naqueles teclados RGB, que tem LEDs coloridos e que podem trocar o padrão de acendimento desses LEDs, dependendo de como você configurar um programa. Ora, se esse programa está sendo armazenado na memória, ele está sendo executado pelo processador, e o que esse programa produz está sendo mostrado em um terceiro dispositivo, que é o teclado, nesse contexto o teclado atua como dispositivo de saída de dados. Então, claro, os dispositivos de entrada e saída continuam sendo fundamentais na computação para que as pessoas consigam interagir com sistemas de computadores, mas a classificação do dispositivo de entrada ou dispositivo de saída não é mais preto no branco como ela já foi um dia. Em um cenário convencional, a gente vai ter o que essa figura está nos mostrando aqui. Um computador que é formado pelos seus componentes principais, um processador, e uma memória. Aqui eu estou falando da memória principal, ok? A memória secundária vai entrar aqui como se fosse um dispositivo de entrada e saída. E eu vou ter barramentos que estão representados aqui por essa linha espessa cinza, que vão interligar esses dois componentes críticos aos demais componentes que aqui estão desempenhando a função de componentes de entrada e saída. A gente vai ter monitor, teclado, controlador de disco óptico, controlador de disco rígido e por aí vai. Agora, é importante a gente observar que em cada um desses dispositivos de saída existe a figura da controladora. Então, a controladora é uma entidade, geralmente é uma entidade eletrônica, é um circuito que implementa sua funcionalidade, que vai intermediar a comunicação de um dispositivo com o sistema de computador. Então, é responsabilidade de cada controladora, para cada dispositivo de entrada e saída, conhecer os detalhes de como o dispositivo funciona. Então, vamos considerar um disco rígido, que é algo que a gente já discutiu nessa disciplina. A controladora vai precisar entender que esse disco gira em uma determinada velocidade, que ele possui tantas trilhas, tantos setores, tantos bits para os setores, para poder coordenar a gravação dos dados que essa controladora recebe do sistema de computador. Por outro lado, o computador vai estar conectado a esse disco através de um barramento e aí ele vai transmitir e receber dados de forma padronizada e é responsabilidade da controladora conhecer esse padrão para poder se comunicar de forma efetiva com o computador. Então, algumas controladoras vão estar integradas ao dispositivo. Pensa, por exemplo, os discos IDE. O próprio nome significa Integrated Drive Electronics. Então, significa que a controladora do HD está na própria unidade de disco, não é uma placa que a gente tem que instalar extra no nosso computador. Mas a gente também tem situações em que a controladora, ela sim é uma placa extra que precisa ser instalada, ou então ela está integrada a uma outra parte do computador, como, por exemplo, na placa-mãe. Então, só para exemplificar um pouco, até porque a gente sabe que os alunos do curso, ou outras pessoas, você que está aí assistindo esse vídeo, possuem diferentes graus de experiência no que diz respeito a como um computador pessoal, por exemplo, ele é organizado, e onde é que vão aparecer aí as figuras do processador, da memória principal, do dispositivo de entrada e saída e barramentos. Então, para a gente tentar nivelar pelo menos um pouquinho essa visão, a gente vai recorrer a um game, o PC Building Simulator, para poder mostrar para vocês, com um grau de realismo razoável, o que é que a gente tem hoje em termos de um sistema de computador. No caso, a gente vai considerar um computador do tipo desktop, e lá tentar identificar exatamente como é que eu conecto o processador, memória e dispositivo de entrada e saída para fazer com que eles funcionem de forma conjunta. Então, aqui a gente está chegando no nosso escritório virtual, e a gente quer começar a montagem de um novo computador. Então, a gente vai começar escolhendo um gabinete. Então, lembre-se, essa carcaça onde a gente constrói um computador, ele é chamado de gabinete, ele é chamado de torre. Chamar ele de CPU não é correto, porque isso traz uma confusão tremenda com o processador, que é a CPU de fato, tá? Então, aqui a gente tem gabinetes de vários tipos, com várias características, em termos do espaço interno, do que ele comporta, do que ele não comporta, e aí a gente vai escolher um vazio para a gente começar o nosso processo. Então, sem surpresas, eu não consigo ligar nada aqui. Isso é uma carcaça. Não tem nada, não tem espaço para eu conectar, cabo de força, conecto do teclado. Tudo isso vai precisar ser instalado aí dentro. Então, a gente começa o nosso processo abrindo esse gabinete. Então, para isso, a gente tem painéis, a gente tira os parafusos, e aí esses painéis saem, e a gente tem acesso aos compartimentos, onde a gente deve colocar cada um dos nossos componentes. O primeiro componente que a gente vai colocar aí é uma fonte. A gente tem opções diferentes de fontes, em termos de marca, e principalmente em termos da potência que ela consegue entregar para energizar os nossos dispositivos. Quanto mais dispositivos a gente tem aí, quanto mais esses dispositivos demandem, mais potente tem que ser a nossa fonte. No caso, para esse nosso exemplo, a gente escolheu uma fonte de 650 watts, instalamos ela primeiro em seu devido compartimento, e ela fica aí com seus fios prontos para serem conectados nas demais coisas que precisam ser energizadas. Em segundo lugar, a gente faz a escolha de uma placa-mãe, e aí a placa-mãe é o principal componente que vai ter a maior parte dos barramentos para poder interligar o processador, a memória principal, a memória principal aos dispositivos de entrada e saída, o processador aos dispositivos de entrada e saída, e por aí vai. Cada coisa dessas segue o seu padrão, então a gente tem diversos padrões de indústria, como o padrão PCI Express, como o padrão SATA, como o padrão USB, então tudo isso vai contar com a participação da placa-mãe que implementa fisicamente esses barramentos, que possuem chips para controle desses barramentos, e que por esses motivos é um componente tão importante. Então a gente instala pinos para dar suporte a essa placa-mãe, instala a placa-mãe propriamente dita, e depois fixa ela com parafusos, em geral sobre os pinos que a gente colocou, para ajudar nessa fixação na carcaça, sem, claro, fazer nenhuma conexão desastrada com metal que vá provocar algum curto-circuito. Então em seguida a gente faz algumas conexões iniciais a essa placa-mãe. A gente conecta a carcaça do nosso gabinete a essa placa-mãe, para, por exemplo, energizar ventoinhas que tenham vindo nessa carcaça, nesse gabinete, para ajudar no resfriamento, conectar botão de ligar e desligar, portas USB do painel frontal, se tiver entrada de áudio, saída de áudio, para que tudo isso possa ser tratado pelo computador como um todo. A gente também vai ligar a fonte a essa placa-mãe para poder fazer a distribuição da energia entre componentes que estejam conectados a ela. Depois disso a gente faz a escolha do nosso chip processador, da CPU propriamente dita. Percebam que já existem várias CPUs que são incompatíveis com o que a gente está fazendo aqui, porque a partir do momento que a gente escolhe uma placa-mãe, então essa placa tem uma lista de CPUs com as quais ela trabalha. Então a própria conexão, a quantidade de pinos, a micro-arquitetura dessa CPU, a forma como ela acessa a memória, tudo isso influencia e faz com que a placa-mãe não seja generalista, no sentido de poder trabalhar com qualquer processador. Isso inclusive é um ponto de atenção para quem está montando o computador. Então aí eu faço a escolha desse processador Intel Core i5-7600K. Para a instalação é bem simples, eu abro uma espécie de uma gaiolinha, faço a conexão do chip, fecho essa gaiolinha, e em princípio o processador está instalado. Eu também vou precisar de memória principal, claro. Mais uma vez, a memória principal tem que ser compatível com o barramento que está disponibilizado na placa-mãe. Puxo uns pinos plásticos que existem para poder permitir a entrada da memória e fixar a memória no lugar. Em seguida a gente instala mais um módulo de memória de 8 GB, vamos colocar 16 GB então no computador, porque não está de graça aqui, no mundo da simulação tudo é lindo, maravilhoso. E depois eu vou cuidar de um aspecto importante que é o resfriamento do processador. Então primeiramente eu uso o que a gente chama de pasta térmica, que é um material pastoso, como o próprio nome diz. Então essa pasta térmica visa impedir a formação de bolhas de ar entre o chassi de dissipação de calor e a própria superfície do processador para fazer com que a troca de calor existente entre essas duas partes ocorra da forma mais eficiente possível. Do contrário, o processador pode superaquecer. Por fim, eu coloco um cooler relativamente simples, eu faço uso da refrigeração a ar, eu poderia também utilizar um líquido, eu até costumo brincar, porque é uma excelente ideia a gente misturar líquido com eletrônica, mas não levem isso literalmente, é só uma piada da minha parte. A gente sabe que esses dispositivos de resfriamento líquido, eles utilizam como líquido um material não condutivo. Então mesmo em caso de vazamento, que é até improvável, a gente não tem uma tragédia completa. Então depois disso eu vou colocar também uma placa contendo uma GPU, Graphic Processor Unit. Então eu vou ter um processador gráfico para poder gerar minha interface com o meu dispositivo de vídeo. Então nesse nosso exemplo eu escolhi aqui uma GeForce GTX 1070 e ela vai ser conectada a um desses conectores existentes na minha placa-mãe, que é um barramento PCI Express que a gente vai conversar já já nessa aula. Notem que eu não consigo instalar ele no primeiro momento, porque eu liberei somente um espaçozinho da parte traseira do meu computador. Essa placa é grande, então ela tem duas fileiras de conectores externos e precisa que eu libere dois espaços. E aí quando eu faço isso, então eu consigo conectar essa placa de vídeo e deixar ela pronta para funcionar. E aí tem uma última coisa que a gente vai precisar colocar, que é uma unidade de armazenamento secundário, persistente, que no caso eu vou utilizar um HD. Então existe um compartimento específico para isso nesse gabinete. Eu abro esse compartimento, escolho aí um HD de 1TB e instalo no compartimento. Naturalmente eu vou precisar interligar esse HD à placa-mãe. Existe para isso uma interface que é o padrão SATA, que a gente já conversou em aulas anteriores. E eu também preciso conectar energia vindo da fonte nesse HD para que ele possa funcionar. Terminado isso, então eu instalo os painéis que eu tinha retirado para acessar a parte interna do gabinete, conecto os cabos de teclado, mouse e vídeo. E aí agora o meu computador é um computador completo com seus componentes essenciais interconectados e ele vai funcionar. Até certo ponto aqui, porque a gente ainda não tem nenhum sistema operacional instalado, mas a gente consegue pelo menos acessar esse programa básico chamado BIOS, que está na memória ROM, contida na própria placa-mãe. E através desse programa eu consigo confirmar que os componentes que eu instalei, eles estão realmente sendo reconhecidos pelo computador. E aí como o sistema operacional faz parte de uma disciplina dedicada para ele, aí eu vou deixar a conversa sobre o sistema operacional para a disciplina dos sistemas operacionais. E a gente vai se ater aqui às coisas que são estritamente de arquitetura de computadores. Então após a gente ter visto essa ilustração da montagem do computador, a gente precisa considerar que uma coisa a gente já entende. O processador, ele é a parte mais rápida de um sistema de computador. A gente tem também a figura da memória principal, que é bastante rápida, mas consideravelmente mais lenta do que a velocidade de um computador. E a gente tem o universo dos dispositivos de entrada e saída e nesse universo eu estou considerando também os discos magnéticos e até mesmo os SSDs. Em aulas anteriores, a gente viu quanto poderia ser problemático para o bom funcionamento do processador esperar sempre que necessário pelas demoras da memória principal. Então se esse problema era ruim com a memória principal, se eu estou executando um programa que diz aguarde um dado que venha de um dispositivo de entrada e saída ou escreva em um dispositivo de entrada e saída considerando quão lento esses dispositivos são comparado com o computador? Ok. Próxima instrução. Leia o setor 8.345 do HD. HD, eu preciso do setor 8.345. Aí, meu amigo, minha amiga, a situação já vai para... Então, uma forma da gente driblar essa ineficiência, que vai aparecer se a gente faz com que a CPU precise se comunicar com dispositivos de entrada e saída sem o uso de nenhuma técnica especial, a gente tem um conceito de interrupções. Então, considerando um processador multinúcleo, cada núcleo tem a sua própria linha de interrupção e essa linha era utilizada por dispositivos para poder solicitar a interrupção de seja lá o que a CPU está fazendo para atender a algum evento que aconteceu no computador. Dessa forma, o dispositivo de entrada e saída, ele permite que a CPU continue executando instruções, quer que seja do programa que precisa de uma ação de entrada e saída ou mesmo de outros programas, e deixa para interromper o processador apenas quando a operação de entrada e saída está pronta. Isso já vai liberar o processador para continuar o seu trabalho enquanto ele aguarda essa lentidão desses dispositivos. Então, por exemplo, se um programa está esperando uma entrada de um teclado, considerando quão lento é o processo de digitação, mesmo tendo em consideração um digitador ou digitadora habilidoso ou habilidosa, é muito mais conveniente a gente fazer com que o teclado sinalize para a CPU olha, agora eu tenho uma porção de dados pronta, o usuário terminou de digitar algo que está pronto para ser consumido pelo programa e aí sim a CPU pode diretamente, por exemplo, acessar um registrador interno lá no teclado e recuperar os dados da digitação que aconteceu. Sem dúvida, melhor do que deixar a CPU aguardando todo o tempo em que o usuário vai, por exemplo, terminar de digitar o nome dele. E se a gente precisa de um volume maior de dados que precisa ser transferido para ser acessado pela CPU em um determinado momento, pensa aí, por exemplo, o caso de um HD que precisa ter um arquivo relativamente grande lido e um conteúdo colocado na memória principal. Então, a CPU pode solicitar para o HD faça essa leitura desse arquivo, mas a CPU pode definir uma região da memória para que esse HD consiga acessar diretamente. Então, a CPU pode dizer, olha, uma região da memória aqui eu estou reservando para você. Ela começa do endereço tal, ela termina do endereço tal, você tem permissão, você tem autonomia para escrever dados nessa faixa de endereço. E aí você, HD, trabalha na sua velocidade, vai colocando os bytezinhos nos endereços de memória. Quando você finalmente acabar, aí você gera uma interrupção para que eu, processador, interrompa o que eu estou fazendo e vá tratar o dado que você disponibilizou para mim. Coisa parecida pode ser feita no processo de gravação também. A CPU pode disponibilizar um dado na memória e depois informar para o HD, olha, os dados estão disponíveis do endereço tal ao endereço tal e esses dados precisam ser gravados. Então, por favor, faça a gravação e quando finalmente terminar, aí você me notifica. Então, esse processo de notificação, de uma interrupção, ele tem pelo menos duas partes. Uma primeira é o envio do sinal da notificação propriamente dito, onde o dispositivo vai solicitar a interrupção do processador. Então, a primeira coisa que o processador vai saber é que alguém ativou o sinal de interrupção. Daí, o processador pode parar o que está fazendo para depois sinalizar, ok, eu recebi a interrupção, agora eu vou começar a tratar a interrupção. Que interrupção é essa? Então, toda interrupção deve ser identificada por um número. Esse número é chamado de vetor de interrupção e ele distingue tipos diferentes de interrupção que a CPU, em conjunto com o sistema operacional, eles precisam saber tratar. Aí a gente tem interrupção de teclado, a gente tem interrupção de disco, a gente tem interrupção de várias coisas. Então, cada uma dessas coisas tem uma numeração. Vale salientar que essa numeração, ela pode ser diferente de um sistema operacional para o outro. Então, essa é uma das coisas que faz, por exemplo, com que quando eu compile um programa para um sistema operacional, não necessariamente ele vai funcionar corretamente no outro, porque, por exemplo, as interrupções para tratar dispositivos de entrada e saída no outro sistema operacional pode seguir uma numeração completamente diferente. E após a CPU identificar qual foi essa numeração, qual foi esse vetor da interrupção, Então, ela vai consultar uma tabela interna que é criada pelo sistema operacional e que tem uma rotina de tratamento de interrupção para cada interrupção possível. Então, é uma função que vai tratar o evento gerador da interrupção. Por exemplo, se um disco terminou de disponibilizar um dado na memória e isso gerou uma interrupção de DNA, Então, existe uma rotina de tratamento de interrupção de DNA para lidar com essa situação. E dessa forma, então, a gente consegue trabalhar naquele objetivo que a gente já mencionou aqui, que é liberar a CPU para fazer outras coisas sem que ela precise ficar aguardando conclusão de operações de dispositivos de entrada e saída. Então, agora, considerando interrupções, considerando a DNA, aí o exemplo de comunicação entre a CPU e os dispositivos de entrada e saída que a gente tinha são bem mais civilizados. Hum... Lê setor 8.345 do HD. HD, eu preciso do setor 8.345. Você pode usar os últimos 5 mil endereços da memória. Pode escrever direto. Quando terminar, me chama. Hum... Ah, interrupção 43. Ah, ok? Rotina de tratamento de interrupção 43. Olha o dado lá na memória. Também existe uma outra questão relacionada a barramentos que aparece quando a gente tem barramentos compartilhados. Ou seja, barramentos únicos com vários dispositivos conectados, mas que eu só vou ter um dispositivo podendo transmitir ou receber dados em um dado momento, porque é o mesmo conjunto de fios que interligam todos os dispositivos. Então, eu não consigo colocar, por exemplo, um 0 e um 1 no fio ao mesmo tempo quando eu quero transmitir um 0 para dispositivo A e um 1 para dispositivo B. Então, é necessário que eu tenha uma coisa chamada arbitragem de barramento. E o árbitro de barramento é uma entidade que vai determinar que dispositivo ele pode transmitir e eu receber, ou seja, que dispositivo ele detém o controle do barramento em um dado momento. E aí eu posso ter vários sistemas diferentes para implementar isso. Eu posso ter, por exemplo, um árbitro de barramento centralizado que vai ser um único chip, por exemplo, conectado ao barramento e que ele é quem determina quem vai usar o barramento em um dado momento. Então, todo dispositivo, quando ele precisa transmitir, ele precisa consultar esse árbitro centralizado e receber a permissão desse hábito. Uma desvantagem disso é que, se acontece algum problema com esse hábito de barramento, todos os dispositivos conectados ao barramento compartilhado não vão conseguir transmitir. A gente tem a figura também do hábito de barramento distribuído, onde todos os dispositivos conectados participam desse processo de determinar de quem é a vez de usar um barramento. Agora, a vantagem disso é que, como todos os dispositivos participam, se um dispositivo quebra, então os outros ainda conseguem determinar de quem é a vez de usar o barramento, mas a desvantagem é que esse é um processo mais complicado, que envolve maior sinalização entre os dispositivos para garantir que a escolha que esses dispositivos cheguem seja minimamente justa e que permita que todos possam usar o barramento. A gente também pode ter o estabelecimento de prioridades nessa arbitragem de barramento, principalmente quando a gente quer que dispositivos de entrada e saída funcionem corretamente. Por exemplo, quando um disco ele está fazendo um processo de gravação, ele precisa receber os dados em uma certa sincronia para que ele possa continuar funcionando de forma adequada. Isso é particularmente válido, por exemplo, para o processo de gravação de um CD, de um DVD, de um Blu-ray. Então, para impedir um estado em que o gravador precisa de mais dados, mas o barramento está ocupado e por esse motivo ele não teve acesso aos dados, eu posso atribuir uma maior prioridade a esse dispositivo de entrada e saída para que ele use o barramento, mesmo que ele já tivesse uma outra entidade usando esse barramento, como a própria CPU. Nesse caso, o árbitro de barramento pode dizer, ok, pode usar o barramento gravador de CD, DVD, Blu-ray, a CPU ela vai usar em um outro momento. Quando isso ocorre, a gente disse que ocorreu um roubo de ciclo. Isso é válido, tem a sua serventia em sistemas de computadores, mas é necessário que a gente gerencie isso corretamente, porque se isso acontece frequentemente e dá um desempenho geral do computador, ele vai cair. Então, quando a gente quer conectar dispositivos de entrada e saída em um computador, a gente tem dispositivos mais rápidos e dispositivos mais lentos. Para a conexão de dispositivos mais rápidos, a gente tipicamente vai utilizar slots de conexão disponibilizados direto pela placa-mãe. Então, são dispositivos que vão ser instalados internamente no gabinete, na carcaça de um computador, de um notebook, seja lá que sistema for. E o paramento mais comumente usado para esse fim, atualmente, ano de 2020, é o PCI Express. PCI vem de Peripheral Component Interconnect. E o PCI convencional, atualmente, ele quase que caiu em desuso. Eu só não ouso dizer que ele caiu completamente em desuso, porque ainda é possível identificar algumas placas-mãe que disponibilizam slots PCI para manter compatibilidade com dispositivos mais antigos que o usuário possa ter. Porque, em linhas gerais, os fabricantes de dispositivos, atualmente, não fabricam mais dispositivos para conexão a slots PCI. Ou vai ser algo rápido, do tipo PCI Express, ou vai ser algo mais lento, e aí, talvez, a USB resolva. A gente vai falar sobre USB já já. Mas o PCI, realmente, ele quase que sumiu. E lembrando que, talvez, vocês já tenham ouvido falar no barramento ISA, ou EISA, que é o Extended Industry Standard Architecture. Esses são anteriores ao PCI. E aí, eu posso afirmar para vocês, com certeza, que esses já sumiram, até por conta de uma velocidade bem limitada que eles ofertavam. Então, só ilustrando aquilo que eu acabei de falar, essa é uma placa-mãe um pouco mais antiga. Uma das coisas que entregam a idade dessa placa-mãe é o fato de que a memória, que o slot de memória dela, ela está guardando DDR3, enquanto que as placas que estão sendo comercializadas atualmente, elas trabalham com memória DDR4. Mas aqui, a gente tem um barramento PCI Express de 16 faixas. A gente tem aqui um barramento PCI Express de, provavelmente, uma faixa. E no meio, a gente tem PCI 1 e PCI 2, que são dois barramentos PCI convencionais. Então, esse tipo de coisa, eventualmente, ainda pode ser vista. O barramento PCI Express, quando a gente compara ao barramento PCI convencional, ele foi uma mudança relativamente grande de abordagem de comunicação, principalmente por duas coisas. A primeira delas é que a transmissão do PCI convencional, ela era paralela. Então, a gente teve o fenômeno ali que a gente já estudou entre o padrão IDR e o padrão SATA, onde a gente saiu do mundo paralelo para o mundo serial, porque no mundo serial, mesmo que a transmissão fosse bit a bit, a gente poderia usar um sinal de relógio tão rápido, que o ganho de velocidade iria compensar essa falta de paralelismo. e eu não posso operar tão rápido em um sistema paralelo, porque existe uma série de interferências que podem aparecer pelo fato dos sinais estarem viajando ali um do lado do outro de forma síncrona. Mas não foi só essa mudança. A gente teve também o fato de que o barramento PCI, ele é um barramento compartilhado que operava no sistema de broadcast, no sentido de que, quando um dispositivo transmite, todos os dispositivos conectados ao barramento escutam. E isso é ruim, porque isso faz com que apenas um dispositivo possa estar transmitindo em um dado momento. Se eu tenho quatro dispositivos PCI conectados ao computador, então certamente apenas um de cada vez vai estar transmitindo, porque se dois transmitem, então a transmissão deles é anulada. Já no PCI Express, eu tenho o uso de chaveamento de circuito. Então, para fins práticos, é como se cada dispositivo PCI Express, ele estivesse diretamente ligado aos demais componentes do computador e não existisse compartilhamento de barramento. E isso, por si só, já garante um ganho de desempenho. Em cima disso, a gente tem que, enquanto que no PCI, eu conseguir operar 528 megabytes, não confundir aqui, tá? Megabytes por segundo, a taxa de transferência em uma faixa de um barramento PCI Express é de 1 gigabyte por segundo. E eu tenho conectores que vão utilizar várias faixas, então eu vou ter múltiplos disso. E é por isso que, às vezes, eu vou ver PCIe X16. O X16 significa que eu estou utilizando 16 dessas faixas seriais, logo eu tenho uma taxa de transferência nominal máxima de 16 gigabytes por segundo, o que é adequado para, por exemplo, conectar uma unidade de processamento de gráficos ao meu sistema de computador. E só para fixar um pouquinho melhor, a gente tem uma figura do que é a organização de um computador quando eu utilizo o barramento PCI, então aparece o conceito dessa coisa aqui chamada de ponte para PCI, que tem o mesmo barramento compartilhado por todos os dispositivos PCI. E aí essa ponte PCI é que está conectada ao arranjo CPU e memória principal para fazer o repasse desses dados. Já no PCI Express, então eu tenho a CPU, a memória, e eu tenho um conjunto de portas raiz aqui, por exemplo, três portas iniciais PCI Express, mas que essas portas podem ser estendidas, sem que com isso eu quebre a questão de que eu tenho circuitos chaveados e não um barramento compartilhado aí por broadcasting, por exemplo. Então aqui na porta 1 eu tenho um switch com outros três dispositivos PCI Express compartilhados. E aí esse switch é que vai ficar fazendo esse chaveamento para permitir que os três dispositivos possam operar. E eu posso, inclusive, conectar uma ponte PCI a uma dessas portas e aí a minha ponte PCI ela vai operar como um PCI convencional, mas que, enfim, não vai interferir o restante do arranjo que eu tenho com o barramento PCI Express. Outra coisa legal que alguns de vocês também já devem ter percebido é que existe um novo protocolo e quando eu digo novo é porque ele foi adotado há alguns poucos anos que é o NVMe que significa Non Volatile Memory Express que é uma padronização que permite que os dispositivos de armazenamento persistente não volátil eles possam utilizar o PCI Express para desfrutar de uma taxa de transferência maior do que aquela ofertada pelo SATA 3. Então eu posso, por exemplo, utilizar um conector M2 e a gente até ilustrou um dispositivo SSD que fazia uso desse conector em aulas anteriores que utilize quatro faixas de PCI Express e considerando que cada faixa dessa é de um gigabyte por segundo no máximo então eu vou ter disponível até quatro gigabytes por segundo teoricamente. Enquanto que numa conexão SATA 3 a máxima taxa de transferência que eu tenho é de seis gigabits por segundo. De novo, atenção ao B aqui é B minúsculo. Se eu for transformar isso para megabytes então eu não tenho gigabytes eu tenho 750 megabytes por segundo e isso pode limitar alguns dispositivos que sejam particularmente rápidos. Claro que se o SSD não consegue operar 750 megabytes por segundo então o SATA 3 não vai ser um cargado mas se ele consegue velocidades realmente acima de 750 megabytes por segundo então certamente faz bem a gente utilizar uma conexão NVMe que vai pegar carona no esbarramento PCI Express. Agora PCI e PCI Express eles foram concebidos para dispositivos de entrada e saída de alta velocidade. Para aqueles dispositivos que não precisam dessa velocidade toda ainda faltava na indústria há vários anos atrás já um padrão que fosse adequado para a operação desses dispositivos dispositivos e daí nasceu então um consórcio de companhias eram sete companhias inicialmente Compaq, Deck, IBM, Intel Microsoft, NEC e Nofer, Telecom que se juntaram para construir um padrão que atendesse a determinados princípios e esse padrão ficou conhecido como Universal Serial Bus ou o nosso querido USB. A criação do barramento USB ela nasceu a partir desses princípios que a gente vai listar aqui Usuários eles não necessitarão de configuração de chaves ou jumpers em placas ou dispositivos para quem já tem um pouco mais de idade como eu sabe que muitas vezes a instalação de periféricos envolveu alguns passos relativamente complicados principalmente para pessoas que não eram técnicas da área de computação que por exemplo envolviam trocar a posição de jumpers para que o dispositivo fosse configurado assim ou assado a ideia era descartar a necessidade disso descartar a necessidade de abrir o computador para instalar dispositivos de entrada e saída utilizar um único cabo para conectar todos os dispositivos parar um pouco com essa história de ter um cabo específico para cada tipo de dispositivo que eu tenha então meu microfone usaria um cabo minha impressora usaria um cabo minha placa de som usaria um cabo então a ideia era unificar esses cabeamentos os dispositivos eles tinham que poder ser alimentados pelo próprio cabo isso caso eles não precisassem de muita energia se eles precisassem de uma maior quantidade de potência então eles poderiam utilizar também uma fonte de alimentação própria mas a alimentação através do cabo USB tinha que ser pelo menos possível eu tinha que conseguir conectar até 127 dispositivos a um único computador então meu esquema de endereçamento ele tem que refletir isso ele tem que permitir que eu conecte esse tanto de dispositivos o sistema deve ser capaz de suportar dispositivos de tempo real então eu tenho que ter uma taxa de transferência que não tenha uma latência muito alta então não posso ter atrasos que inviabilizem eu tenho um microfone para utilizar em um software de videoconferência por exemplo a ideia é que eu consiga falar e sem que ocorram atrasos significativos o meu áudio chegue ao seu destinatário dispositivos devem ser capazes de ser instalados enquanto o computador está funcionando e uma nova inicialização não deve ser necessária após a instalação de um novo dispositivo e uma das poucas vantagens da gente ser mais velho é poder dizer o quanto essas duas coisas que eu acabei de falar aqui me emocionam até hoje a primeira vez que eu ouvi falar disso que um dispositivo USB poderia ser instalado enquanto o computador está funcionando sem eu precisar nem reiniciar eu particularmente fiquei maluco porque era extremamente trabalhoso qualquer dispositivo que eu fosse conectar sem dúvida eu ia precisar de ligar o computador conectar o dispositivo ligar o computador e talvez ligar mais algumas vezes para poder instalar um monte de coisa configurar um monte de coisa e USB tornou isso trivial era simplesmente uma questão de conectar o dispositivo e já começar a usar então isso hoje para a gente virou rotina mas para a época foi revolucionário e o novo barramento e seus dispositivos de entrada e saída devem ser de fabricação de baixo custo então o custo do dispositivo deve ser mais o custo do dispositivo e menos o custo do barramento utilizado para conectar esse dispositivo e daí esse barramento ele foi sofrendo sucessivas atualizações principalmente em termos de velocidade de comunicação então a gente começou de míseros 1,5 megabits por segundo no padrão 1.0 mas a gente viu esses números desenvolvendo rapidamente até a gente chegar em 5 gigabits por segundo no padrão 3.0 até 20 gigabits por segundo no padrão 3.2 quando a gente emprega o conector USB tipo C já já eu mostro para vocês essa questão dos conectores e o mais recente que é o USB 4.0 que vai até teóricos 40 gigabits por segundo que é baseado no padrão Thunderbolt 3 que já fazia uso da conexão USB tipo C a organização desse barramento ele é em árvore o que é parecido até certo ponto com o PCI Express que a gente viu numa figura anterior onde a gente tem um nó raiz concentrador de onde devem partir todas as conexões e aí cada nó dessa árvore ele pode ser dividido utilizando hubs USBs e essa organização lógica permite por exemplo que a gente consiga estender a quantidade de portas lógicas que a gente tenha no nosso computador instalando nós mesmos outros hubs nas portas que a gente tenha então a gente pode ocupar uma porta com um hub USB que vai emiter 3, 4 portas de saída então na verdade eu estou transformando uma porta em 4 portas quando eu faço esse tipo de extensão e aí só para ilustrar um pouquinho a gente pegou essa imagem aqui do Up and Running Technologies Incorporated que é um site e lá eles mostram bem direitinho desde a conexão USB tipo A que é aquela que a gente está acostumado que tem uma forma bem característica de ser conectada ao computador e a gente vive discutindo que sempre precisa de 3 tentativas a gente tenta conectar o cabo de um jeito não entra depois a gente troca a posição não entra de novo a gente descobre que a primeira tentativa na verdade era certa a gente vira o cabo de novo e finalmente que a gente consegue conectar esse bonito cabo mas aí esse padrão ele foi sofrendo também transformações para poder comportar outros tipos de dispositivos dispositivos menores então a gente tem o tipo B o tipo A mini o tipo B mini e todas as evoluções aqui ilustradas até o que tem ganhado popularidade que é o tipo C que matou essa questão de conecta de um jeito ou conecta de um outro agora você conecta de qualquer forma que o bicho funciona então isso é o que a gente tinha para apresentar nesse primeiro momento sobre barramentos e dispositivos de entrada e saída mas essa é uma conversa que vai continuar na próxima videoaula se tem dúvida encaminha a sua dúvida para a gente assim que der a gente responde no mais bons estudos até a próxima tchau 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 tchau